A comunidade cinematográfica paulistana compareceu em peso à posse da nova presidente da SPCINE, Laís Bodansky. Empresa municipal de fomento ao audiovisual paulistano, a SPCINE foi criada em janeiro de 2015 pelo então prefeito Fernando Haddad e atua em toda a cadeia produtiva de filmes, games e séries de TV. A primeira pauta é contar para todo mundo tudo o que o setor já faz e o que a SPCINE faz enquanto política pública para fomentar o audiovisual na cidade e aí não é só na cidade, então assim, nem todo mundo sabe que, por exemplo, a SPCINE tem 20 salas de cinema que exibe Homem-Aranha, um blockbuster, filme autoral, clássicos e é uma projeção de qualidade, uma projeção 2K com bilheteria na porta, então os filmes fazem bilheteria. Outro projeto que é recente lá é uma plataforma de streaming, que é a SPCINE Play, ela é nova. Lá dentro é 60% disponível gratuitamente e os outros 40% também com um preço muito acessível. Agora, uma outra terceira coisa que eu também não tinha consciência é a Film Commission de São Paulo. A São Paulo Film Commission, ela está empatada com Bogotá como a segunda maior da América Latina. A primeira é a cidade do México. Ou seja, São Paulo, ela gera uma economia para a cidade com as filmagens e ela atrai filmagens internacionais de grande porte já e ela gera emprego diretos e indiretos, serviços e turismo. E toda grande cidade tem. São Paulo tem, ela é recente, tem dois anos e meio e já se coloca como uma cidade tão importante para o mundo, disputando filmagens no mundo inteiro. Você assume essa presidência no momento em que algumas estatais estão recuando o patrocínio de importantes instituições, festivais. Como é que você pretende lidar com isso? Bom, auxiliando da melhor forma possível. A SPCINE não vai recuar. Os festivais ou salas de cinema que estão de um dia para o outro perdendo seus apoios e patrocínios, a SPCINE ela está junto, auxiliando da melhor forma possível, pensando caminhos. Porque na hora que a gente traz os números de mercado, quem somos nós, o audiovisual brasileiro é 2% do PIB do Brasil. Então, não é tão simples assim você acabar com uma economia criativa tão importante como é o setor inteiro do audiovisual. Não é de uma hora para outra. Então, assim, eu acredito que tem outras formas da gente superar essa crise. Crise é crise e não é fácil. A gente tem que assumir que ela existe. Mas, juntos, a gente sobrevive a ela. A gente não pode ficar estagnado. Estamos todos aí trabalhando bastante em busca de coisas boas, belas, fortes, para valorizar a nossa cultura num momento tão delicado, num momento em que a cultura anda sendo tão atacada. Eu acho que a nossa ação aqui em São Paulo, ela pode mostrar as diversas dimensões que a cultura tem. Para isso, é importante ter figuras representativas como a Laís, representando, por exemplo, o audiovisual aqui na Secretaria. Ah, eu acho muito legal, né, que a Laís tenha sido convidada. Acho que ela é uma pessoa séria. Mostrou isso num discurso incrível que ela fez aqui agora. E eu acho que é um momento que o mundo está de olho nas mulheres, né? Está reconhecendo o nosso valor, empoderando, dando cargos de poder, né? E isso é muito importante para todas nós. A Laís é uma pessoa muito preparada. Tem já um caminho que ela pretende seguir, que é o caminho do diálogo, trazendo de novo o conselho. Ao mesmo tempo, ela tem uma preocupação de disseminar o cinema, atingir os públicos mais populares, que vem desde a época em que ela fazia o Mambembe. Eu acho que a classe tem um ótimo diálogo com ela e ela tem tudo para fazer um trabalho muito bom. A SPCINE já tem vários anos e deu certo. Não é um setor que é coitadinho, que está pedindo, ai, porque tem que ajudar a cultura. Não! A cultura também é educação. A cultura gera trabalho, gera emprego e a cultura gera imposto. É um setor que tem o que oferecer à sociedade. Além, é claro, do próprio trabalho audiovisual. Eu estou muito feliz. A Laís é uma figura que pensa, faz, deixa fazer e deixa pensar. Então, nada melhor.